Bom, tem um assunto que a gente fala bastante sempre aqui no nosso programa, não só aqui, né? Em todos os telejornais de todas as emissoras, jornais impressos, portais de notícias, etc. Que é a busca por uma vacina eficiente contra a Covid-19. São várias que estão sendo estudadas, pesquisadas no mundo, né? Duas delas estão bem avançadas aqui no Brasil. Uma, inclusive, tem testes em Rio Preto, como nós mostramos aí na semana passada, que é a Coronavac. Aquela que vai ser desenvolvida com o laboratório chinês e produzida aqui pelo Instituto Butantan em São Paulo. Bom, mas ao mesmo tempo que tem muita gente que está ansiosa, está esperando aí essa boa notícia do efeito positivo, de que a imunização vai chegar, tem gente que está com medo da vacina. A corrida pelas duas vacinas contra o coronavírus definiu os finalistas. E hoje estão em fase de testes no Brasil. A Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, com sede em Pequim. E a vacina Oxford, criada pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Independentemente de qual vacina chegará primeiro à população, a maioria das pessoas já demonstra os primeiros sinais da ansiedade para se imunizar e assim se proteger do risco de contrair a Covid-19. Mas apesar das pessoas estarem dispostas a correr para os postos de saúde mais próximos, assim que a vacina se tornar disponível, há quem tenha um certo receio da imunização. Quando sair a vacina da Covid, você vai estar a primeira na fila ou você vai esperar o povo? Não sei. Eu acho que vai esperar. Esse medo tem motivo. Afinal, a Covid-19 é uma doença nova e a vacina também é uma novidade. Segundo o médico Felipe Fornari, não há motivo para fugir da agulha, porque as duas vacinas serão submetidas a rigorosos testes, antes de serem produzidas em massa. Para formular a vacina, a gente tem vários passos. Então, o primeiro passo é o pré-teste. O que é o pré-teste? O pesquisador no seu laboratório vai identificar alguma substância, vai testar. Aí sim, a gente vai para a fase 1, que são a fase em humanos, que são poucas pessoas. Ele vai ver o comportamento dessa vacina nessas pessoas, as reações. Aí a fase 2, já é um número um pouco maior. E aí ele já sabe a dosagem, já sabe quais são os efeitos. E por fim, que é a fase 3, que hoje a gente já tem dois laboratórios que estão nessa fase, que é a vacinação com milhares de pessoas. Testes assim só se tornam possíveis com a ajuda de voluntários, que já começaram a ser vacinados. São todos profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19 e que, mais uma vez, estão dispostos a vencer qualquer medo para ajudar no avanço da ciência. Primeiro que nós não planejamos nenhum cenário que estamos sendo expostos, né? Bem como a vacina. E participar desse momento de um estudo que trata de um vírus que mudou toda a história da humanidade tem uma relevância imensa, né? A Denise faz parte dos 2 mil voluntários selecionados que receberam doses da nova vacina e que são monitorados para verificar tanto a eficácia quanto a possibilidade de efeitos colaterais. Respostas que só o corpo deles podem manifestar. Por que escolheram a parte do Brasil? Porque aqui é onde a doença está mais contaminada. Então, assim, é interessante a gente saber onde tem mais a doença. Agora, em locais que já passaram aquele período que vai chegar no pico, já não é mais interessante porque não tem tanto contato. Ou já tiveram contato. Agora, no Brasil, não. A gente ainda está nessa curva. Então, tem bastante gente se contaminando. É interessante para a situação de descobrir a vacina. A corrida já começou. O tempo está correndo. Quando a vacina contra a Covid chegar à rede de saúde, provavelmente também haverá grupos que irão tomar a vacina primeiro. Mas a expectativa é que a imunização chegue para todo mundo. Eu acredito muito nesses pesquisadores, nos cientistas que estão no mundo todo reunidos em busca de uma tarefa para trazer uma vacina. Eu desejo muito de colaborar. Bem como entendo que todos os voluntários estão se doando nesse momento para colaborar na busca de uma vacina segura e que todos tenham acesso. É aquela expectativa que todos nós ficamos. A Rússia já sinalizou que deve homologar a vacina nas próximas semanas. Tem expectativa dessas outras duas vacinas que estão sendo aí que terão impacto direto no Brasil por conta das parcerias. O que importa é que os estudos estão avançados. A gente torce para que isso acabe logo. Afinal, todos nós estamos buscando voltar à vida como era antes nesse período de pandemia. A Rússia já sinalizou que a gente tem um dia. A Rússia já sinalizou que a gente tem um dia.